Fala galera, RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Depterossauro e estou com o meu filhotinho, ele está aqui atrás de mim, olha que bonitinho ele, eu vou tentar mostrar aqui para vocês melhor e olha que bonitinho galera, aqui ele está de costas para a gente mas, infelizmente ele não sabe voar ainda, mas ele está aqui ó, pequenininho a gente é uma mamãe solteira aqui, como vocês podem ver que bonitinho, peraí, eu vou caçar uma coisa aqui para o meu filhote vou caçar esse bicho aqui ó, a gente não tem tanto dano assim, então fica difícil a gente caçar, mas vamos lá vou voar aqui, peraí, foi, vou voltar de novo aí ó, toma, toma, o cara está sendo sugado pela areia movediça aqui ó toma, toma, aí ó, não, não, ah ele caiu na água galera ali ó, não vai dar para pegar ele, vamos sair vamos tentar caçar outra coisa, porque aquele ali caiu na água então vamos ver se a gente consegue pegar aquele parasauro ali então foi, toma aí, estou mordendo, estou mordendo toma, não vai para a água não, não vai para a água não faz ele voltar aí, tem que cuidar para não atacar o trike aí, eita nossa, quase que eu me afoguei peraí vou afastar ele para lá, boa e, vai, 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 vai toma, vamos onde ele toma toma, vai para lá o cara não sai da água, velho temos que tirar ele da água isso vamos fazer ele correr para lá, vai assustando ele ali tem outro piteiro tem outro piteiro ali ai, velho, estou fazendo ele ficar andando em círculo aqui ó, isso isso, isso, isso isso, isso, isso agora aí ó, já era vamos deitar aqui peraí só deixa eu pegar um ângulo é difícil galera, é difícil tem que ser um um lugar mais plano aqui tipo aqui assim aqui ó caraca, peraí, não preciso descer então é que está difícil descer, vamos comer assim mesmo vamos voltar para o nosso filhote a gente não pode deixar ele sozinho porque tem outros piteiros e também tem carnívoros em volta aqui na ilha então é o problema aqui ó vem filhotinho aliás, esse filhote já está grandão aqui ainda está bem grande filhote vem aqui filhote aqui ó, vou te dar alimento agora vou apertar F aqui vou comer um pouquinho mais espera aí que eu vou adicionar em dano porque a gente está precisando eu vou dropar aqui tudo que eu tenho tudo que a mamãe tem aqui ó dropei para ti também vou dropar esse corinho aí se alimente agora é só comida vamos atacar aquele piteiro porque eu não quero que tenha outros piteiros aqui ainda mais de outra espécie então é o problema se ficar aqui ele está indo embora ele está penambulando aqui vamos atacar ele batalha aérea agora batalha aérea e toma toma, batalha aérea ah, está fugindo medroso toma pegamos no ar aqui ali tem mais ainda vamos sair, vamos sair a gente não pode se afastar muito do ninho né geralmente era assim os piteiros eles faziam ninho na verdade nos lugares altos não ali no chão que nem eu fiz mas eles saiam iam lá pegar comida e voltavam geralmente os pássaros fazem isso na verdade né é comum deixar os filhotes sozinhos e aí depois a mãe volta lá e alimenta ele no caso a gente está tentando alimentar aqui ele tem que comer tem que comer aí filhote para ficar forte espera aí deixa eu pousar aqui que a tua mãe está bêbada aqui está bêbada beleza vamos lá apertar F aqui alimentar um pouco mais aqui recuperei pelo menos toda a minha estamina tá aí agora agora eu vou ó, cresceu caraca eu ia dizer que agora eu ia chamar ele para me seguir vamos lá vem bora me siga ah, ele está vindo agora aí ó estamos tirando ele aqui bem bonitinho andando aqui faceirão aqui tem um para mas a gente não precisa atacar o para é herbívoro então vamos ficar tranquilos aqui vamos só caminhar ou no caso sair voando daqui a pouco vamos seguir para cá deixa eu ver onde é que a gente pode ir a gente pode ir para outros lugares opa tem um dilo ali tem um dilo ali é um problema tem um dilo ali eu vou ter que eliminar aquele dilo senão é capaz do meu filhote ter um problema com ele vamos eliminar o dilo elimina, elimina aí ó vamos voltar calma tá ele está ocupado atacando o para ali mas depois que ele terminar de atacar o para ele vai ir para cima de nós então tem que eliminar ele logo ó ele está vindo toma peraí toma aí ó eliminado e ainda a gente conseguiu comida para o nosso filhote deixa eu olhar em volta para ver se não tem mais nada né porque vai saber tá beleza aparentemente não tem mais nada tem um dodô lá no fundo isso só por enquanto beleza vamos alimentar o nosso filhote primeiro a gente vai comer claro né para recuperar tudo ok e agora eu vou dropar para o nosso filhote come aí filhote tá de boa ele não está comendo né ele não vai comer eu acredito não vai pegar e morder ali mas pelo menos minha alma está mais feliz sabe eu sinto que eu tipo eu sinto que eu alimentei ele eu diria e aliás ele já está bem grandinho daqui a pouco ele vai poder sair voando vamos botar aquele pássaro lá porque se eu não me engano esses pássaros aqui eles são meio carnívoros então eles podem atacar acabar atacando aí o nosso filhote vai para lá só quero afastar ele aí ele saiu beleza vamos voltar aqui aí tu viu que aquela manada de para sumiu eles estão correndo até agora né bota medrosa vamos filho voa não aprendeu a voar ainda já tem asa aí gigante vamos lá filho tem que caminhar contigo eu não acredito ele é fitness ele é fitness ele não quer voar que é mais fácil ele quer sair andando assim então beleza né vamos sair andando aqui junto com ele pelo menos um pouquinho deixa eu ver ali do outro lado ah aquele espiteiro ali velho eu não posso ver esse espiteiro é muito problema eu só vou ir porque eu sei que não tem carnívoro em volta para deixar meu filhote sozinho vai para lá vai para lá vai para lá isso aí deu brinquei ele vou voltar aqui voltar ali ó e pousamos pousamos aqui perfeito aí ó olha ele está lá ainda dilo não dilo a gente tem que atacar não tem o que fazer vamos tirar o dilo daqui toma então não tem o que fazer né dilo dilo vai para lá dilo olha o nosso filhote primeira caçada do nosso filhote ele está voando olha ele está voando agora olha que legal galera ele aprendeu a voar nossa olha que legal está voando aqui o nosso toma vamos atacar um toma boa aí ó muito bom vocês estão vendo aqui o nosso filhote aprendeu a voar já está gigante está grandão aqui voando com nós olha que caraca ele era bem pequeno e agora já está desse tamanho voando ainda vamos ver agora a gente pode pegar aquele lá ele está vendo está vendo agora a gente pode pegar aquele lá vai pegar quem domina os céus aqui somos nós toma toma caraca eu estou caindo ah estou sem estamina pousando pousando aí pousamos estamos cansados um pouco estamos cansados aqui na verdade o outro está enterrado com a cabeça na terra que é isso filho virou um avestruz vai estar voando ainda quanto a gente tem aqui de estamina deixa eu dar uma olhada ali a gente está até que relativamente bem agora não dá para sair voando vamos lá aqui diz que a gente upou então eu vou adicionar dando mais uma vez vou comer aqui também beleza e vou dropar isso aqui agora nosso filho já é autônomo ele já pode comer sozinho e caçar sozinho mas ele vai ficar com nós aqui pelo visto vamos lá deixa eu ver vamos para cima daquele sarcosucho será? o sarcosucho está atacando todo mundo vamos lá então toma sarcosucho isso aqui é muito perigoso para o nosso filhote capaz do filhote tomar um dano cair e aí já era nunca mais vamos voar aqui para cá deixa eu ver ali tem os pelicanos os pelicanos aqui são meio carnívoros agressivos opa um quetzal um quetzal vamos atacar o quetzal piteiro versus quetzal quem ganha? caraca o quetzal voa muito alto toma esse quetzal caraca olha onde a gente está aqui no céu no céu do céu toma 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 picando o quetzal nas costas dele toma essa o quetzal quem manda aqui somos nós olha o tamanho do quetzal olha o tamanho do bicho caraca já cansamos se não você está vindo nossa tomamos dano quase que a gente se vai que barulho é esse? ah caraca que susto filhote sério que susto velho olha ele está muito machucado sério olha isso caraca a gente está muito ferido mas bom galera a gente vai ficando por aqui então a gente não conseguiu caçar o quetzal acabamos caindo aqui por cansaço mas a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito vocês acompanharam aqui o crescimento do nosso filho até a fase dele voar uma coisa inédita que muito massa galera então espero que você tenha gostado por favor deixe seu likezão aí também se inscreva no canal e principalmente ative o sininho porque vocês ativando o sininho ajudam o canal a crescer ainda mais muito obrigado a todos não se esqueçam de deixar aí nos comentários também os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui na série tá bom então até mais e tchau a gente está jogando aqui com o pterossauro do jurassic park e olha o nosso peraí vamos acompanhar essa caçada do nosso filhote ele está caçando ele está sinistro agora agora ficou loucaço ficou full loucaço está atacando ali o dilo sem dó nem piedade já derrotou o dilo caraca e nesse final épico que a gente acompanha aí a caçada do nosso filhote agora está tentando pegar o v-raptor já eliminou ali o dilo e conseguiu eliminar o v-raptor já coitado mas então é isso até mais e tchau